Pessoal, antes de começar o vídeo aqui rapidinho, eu queria só convidar vocês mais uma vez para a minha curadoria no Steam, para a minha curadoria aqui no Steam, onde eu tenho o grupo e tenho a curadoria, que eu tenho várias análises. E assim, tem muita gente que curte pra caramba as análises que eu faço, até porque acham as análises bastante completas. Enfim, a galera tem curtido, tem tido um feedback no Steam muito grande, então assim, vou deixar de novo o convite aqui, vou deixar o link tanto para o grupo, deixar o link para o grupo, como eu vou deixar o link para a curadoria, para quem quiser participar. Lá tem as análises e a função do grupo é abrir discussão sobre, enfim, jogos que estão saindo e tal. É bom que até quem quiser deixar uma ideia, alguma coisa, para análise, ou seja lá porque for, ideia para fazer co-op, o grupo é aberto para a galera bater papo e conversar. Quem não gosta do Discord, ou prefere não usar o Discord, fica o grupo do Steam, né? Para quem tem PC e mesmo para quem tem console. Quem tem console, mas tem uma conta no Steam, está convidado. Beleza? Estou deixando aqui o link dos dois, do grupo e da curadoria, e aí fica o convite para vocês participarem. Então vamos lá, vamos para a análise do trailer? Vamos que vamos! Eita que esse jogo vai ser mais legal do que eu imaginava. Quando eu fiz a indicação, a análise do trailer do V, do Vampire Rising, eu não imaginava que tivesse uma pegada... Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse trailer. Rise from your deathless slumber. You are a vampire, a creature of the night. Explore the unknown, and start gathering resources. Survive a world full of danger. Hide from the deadly sunlight. Begin rebuilding your castle, piece by piece. The time has come to regain your power, and claim what was once yours. Gather your army of darkness, and conquer every corner of the world. Stalk the night. Hunt for blood. Become terror itself. 兔 A fortuna. Tudo bem. Fácil to the earth. A fortuna. Seafir day. At the first. Sertuna. 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 So. Sertuna. Os governadores da noite já voltaram. Os vampiros estão acordados. Muita gente está olhando para o jogo e está tendo a impressão de que vai se tratar de um Diablo, um jogo estilo Diablo, só que com temática focada em vampiros. Só que, porém, esse jogo não é um jogo de RPG de ação. Esse jogo é um jogo de mundo aberto. Você não entendeu errado, é mundo aberto. Além de mundo aberto, você tem construção de base. Não estou 100% certo a respeito de crafting de itens, criação de itens. Mas você vai fazer a parte do RPG de ação, óbvio, de lutas e batalhas contra boss. Enfim, você vai fazer o recrutamento do teu exército, o que de certa forma seria cair ali no RTS. Mas a parada é a seguinte. Tem a parte do RPG de ação, tem a parte do RTS, tem a parte de construção. Não vou dizer exatamente mineração, mas ir atrás dos recursos para poder fazer as coisas que precisam ser feitas. Esse jogo está misturando vários elementos de vários tipos de jogos que eu gosto demais. Além de ser o universo de vampiros que eu gosto muito. Vai ter mineração, vai ter coletar minério, provavelmente ferro, ouro, prata. Vai ter a parte de recolher madeira. Vão ter poderes diferenciados, habilidades. Se não tiver árvore de habilidades, vai ter lá uma sequência de destravar habilidades como em Diablo, jogos como Diablo. Esses jogos todos que lembram o Diablo. Se tem um jogo que eu estou acompanhando de perto, o desenvolvimento, que está na minha lista de adesivos, que eu estou bastante ansioso para dar uma olhada no produto final, é esse, o V-Rising. A possibilidade de perder muitas horas jogando esse game é alta. Probabilidade alta. Fica mais uma vez de dica para vocês, hein? Fiquem de olho no jogo. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.